A Capcom foi bem generosa com a gente durante a Gamescom. Não só chamou a gente para jogar Resident Evil 2 Remake, como também nos deu a chance para testar pela primeira vez Devil May Cry 5. Por cerca de 20 minutos tivemos a chance de jogar alguns trechos da campanha de Nero e ver na prática como está a nova mecânica do Devil Breaker. Sim, Devil May Cry 5 está incrível e não há palavra melhor para descrever. A Capcom com certeza deu uma espiadinha no que já havia sido feito e pegou uma colinha com a galera da Ninja Theory, dando uma mesclada entre o reboot de DMC e o antigo Devil May Cry 4. E na boa, que bom que fez isso, porque uniu o último ao agradável. Por enquanto ainda é cedo para editar uma coisa dessas, mas ele tem o potencial de ser o melhor da série, pelo menos no que diz respeito ao combate. O combate de Devil May Cry 5 está espetacular. As lutas são extremamente fluidas e permanecem tão boas quanto estavam em Devil May Cry 4, com robustez e agilidade na dose certa. Inclusive, uma adição bem legal. A Blue Rose, pistola de Nero, teve muito, mas muito peso. Tanto do ponto de vista do dano em luta, quanto da resposta tátil no controle mesmo. Parece que é dar um tiro de canhão, e não mais apertar o botão de tiro para parecer uma metralhadora. Mas o game não é só repeteco também. A Capcom realmente aprendeu com a Ninja Theory, e trouxe algumas mecânicas mais agradáveis. Começando pela câmera, que agora é totalmente livre. Outras coisinhas, como o aprimoramento no lock-on, e até mesmo a facilidade para desviar, também foram pegas de Devil May Cry da Ninja Theory. As novidades são bem-vindas, claro, mas o brilho do combate é outro. O Devil Breaker. Por um momento, admito que eu fiquei meio receoso com a mudança. E rapaz, como eu errei feio. Do ponto de vista do gameplay, faz todo o sentido que isso mude, porque o combate ficou muito, mas muito mais variado. No total, Nero tem 4 itens de braço para utilizar, como se fosse uma munição. Ainda não sabemos quantos tipos existirão, mas pudemos jogar com dois. O Overture e o Gerbera. O Overture é aquele que a gente viu no trailer, que consegue dar choques, enquanto o Gerbera faz com que Nero envie pulsos de força para afastar os inimigos ou se lançar no ar. Eu não vou medir impressões aqui. Essa novidade é muito boa. A variedade de cada um é bem grande e é bem legal alternar nos estilos, criando combos bem diferentes. Mas tem uma sacada aqui. Explodir o braço serve para trocar para o próximo ou se safar de algum ataque inimigo, o que é bem legal. Se eles acabarem, você sempre pode encontrar mais munição no chão, se é que podemos chamar assim, ou comprar com a Niko. Na demonstração, a amiga de Nero apenas aparecia em cena, mas não era possível comprar nada com ela. Infelizmente, podemos falar pouco da história e do clima da trama, pois pouquíssimo foi mostrado. Mas pode ter certeza, o tom zoeiro e o estilo puro ainda estão presentes. Inclusive, Nero está muito mais bem-humorado. Mas há outro elemento que a gente pode falar, os visuais. Tudo o que jogamos estava rodando lindamente em um Xbox One X, provavelmente em 4K e certamente em 60 FPS. O jogo é simplesmente espetacular e está lindíssimo. Efeitos de partícula, refração das luzes em poça d'água, qualidade da textura e muito mais, tornam Devil May Cry 5 uma obra muito, mas muito linda. Daí já viu, né? Soma tudo isso que a gente já falou, com a trilha sonora empolgante, o nível de adrenalina sobe. Devil May Cry 5 ainda teve pouco conteúdo revelado até agora, e a própria demo era bem curtinha, acabando na batalha contra Golias, um dos chefões. Você, Lin, eu não estava esperando nenhum sobreviventes. A build que jogamos já estava em português, e mostrou um material muito bem feito. No geral, Devil May Cry 5 superou muito as expectativas. Eu esperava encontrar alguma coisa parecida com o 4, mas saí da Capcom vendo algo mais, uma evolução, uma mescla de tudo que a franquia tem de bom. Ainda é bem cedo para editar se a obra final será tão incrível quanto parece, mas te garanto, potencial tem de sobra. Eu sou o Vini, e você conferiu as nossas primeiras impressões de Devil May Cry 5. Se você gostou do vídeo, não esquece de metralhar o botão de joinha e de se inscrever no canal do Voxel.